As queimadas, além de ilegais, causam danos à fauna e à flora, grande mortalidade de animais, danos à saúde das pessoas e diversos outros prejuízos para toda a população. Esse geralmente é o resultado trazido pela prática das queimadas que além dos problemas já citados, causam um outro grande transtorno que ninguém deseja, que são as interrupções de energia elétrica. Grande parte dos focos de incêndio é causado por ação humana e a prevenção sempre será a melhor forma de evitar as queimadas nessa época do ano, que é caracterizada por baixa umidade e vegetação seca. Além dos riscos de danos à fauna, à flora e para as pessoas, o aquecimento dos cabos e equipamentos da rede elétrica podem levar ao desligamento de linhas de transmissão, linhas de distribuição e subestações da CEMIG, bem como causar graves acidentes com pessoas que estão próximas a essas áreas. Um dos maiores desafios para as nossas equipes de campo é chegar ao local da ocorrência para fazer o reparo. Isso porque normalmente as queimadas ocorrem em área rural, que são locais de difícil acesso e levar estruturas pesadas como torres, postes e outros equipamentos nessas áreas, por serem locais de difícil acesso, torna ainda mais desafiadora a manutenção das nossas instalações, que são muito prejudicadas pelas queimadas e pode trazer sérios problemas para todos, incluindo interrupções em hospitais, indústrias, comércio e também nas residências. Um outro ponto importante é que o alto índice de fumaça produzido pelas queimadas pode trazer sérios danos à saúde por atacarem o sistema respiratório, além de dificultar a visibilidade nas estradas, rodovias e vias próximas às queimadas, podendo causar sérios acidentes de trânsito.